É gente, gravando às 6h40 da manhã, um calor danado nesse verãozão do Rio de Janeiro Aí tem que ficar usando o que? Um leque gigantesco da minha mãe Pra secar o bigodinho, pra começar a gravação pra vocês Mas vamos lá Olá minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Enfim, chegou a sexta-feira, chegou o final de semana E hoje é dia de que? De vídeo novo aqui nesse canal Dica boa, merece ser compartilhada E hoje eu trago mais uma dica simples e fácil de fazer Que não tem mistério, todo mundo consegue Mais uma dica de carnaval, que eu quero ver todo mundo se jogando no carnaval Hoje eu vou trazer para você como fazer uma saia com estrelinhas de estrelas coloridas Muito simples e muito fácil Trouxe alguns vídeos na semana passada ensinando a fazer um cropped de zíper E também uma saia em fitas, vou deixar linkado aqui se você ainda não conferiu E essa saia de estrelas é muito simples, muito simples mesmo, não tem mistério Então vamos conferir? Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and pie Can't whip up my appetite Don't leave me high and dry I don't wanna jinx it, baby I don't wanna jinx it, baby Can't treat myself I don't wanna jinx it, baby You give me ice and pie Baby, you give me ice and pie You give me ice and pie You give me wind and rain Como eu não achei as estrelinhas, eu resolvi imprimir um molde com várias estrelas de diversos tamanhos para poder usar no EVA. Então eu vou usar dois tamanhos, talvez três, e aí vocês irão conferir junto comigo. E aí vocês irão conferir junto com vocês, e aí vocês irão conferir junto com vocês. E aí vocês irão conferir junto com vocês. E aí vocês irão conferir junto com vocês. E aí meus divas e meus dios, o que vocês acharam dessa saia? Não é muito simples e muito fácil de fazer? Não tem mistério, todo mundo consegue. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa saia. Dá para fazer outros tons também. Eu usei EVA rosa, azul e prata, mas dá também para fazer de uma cor só ou mais cores, que fica lindo de qualquer jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa dica. Não esqueçam de clicar em gostei, que me ajuda bastante. Compartilha o vídeo com as amigas, compartilha para todo mundo, porque eu quero ver todo mundo no carnaval se jogando, todo mundo arrasando no carnaval com essas dicas, porque são dicas simples e fáceis que todo mundo consegue fazer. E inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai utilizar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.